Amigos da Rumo Veículos, está aí Fiesta no detalhe, único dono 2011 1.0 completinho O carro passou por revisão, para-choque pintado, pintamos aqui também as maçanetas Elas ficam feias aí com o tempo, retrovisor, e mostrar o carro no detalhe O carro passou por polimento e higienização e está muito novo Único dono, dá uma olhada, carro, pneusada nova, com nota fiscal Aí o carro tem no detalhe um excelente estado O carro tem um detalhezinho aqui, eu acho que é o detalhe O carro não tem retoque de pintura, laudo cautelar aprovado E é uma única dona com nota fiscal Está aí, pneusada do carro Para-choque dianteiro e traseiro foi pintado Tinha marca de uso, mas o carro é muito, muito novo Vou mostrar a interna do carro Carro 2011, né? Dá uma olhada Interior do carro Rádio dele original com bluetooth Está lá 67.000 km O carro tem ar e direção Está aí, ar-condicionado, direção, nota fiscal Rádio, como eu falei, com bluetooth, original Nessa época, 2011, era difícil ter rádio com bluetooth Está aqui, para você poder pôr seu main drive E o carro tem o ar e a direção hidráulica Molinha, molinha Está aqui os comandos Carro para quem quer um carrinho BBB Bom, bonito e barato Dá uma olhada no Fiestinha Que carrinho legal Você que está procurando um Fiesta Está procurando um carro aí de até 30 mil reais Esse por menos de 30 mil reais Dificílimo de achar um carro com ar e direção Qualidade, 67.000 km E ar-condicionado e direção hidráulica Vidro, trava O carro é completo, completo, completo .0 ZTEC Quem quiser, estiver interessado Detalhe do carro Não vi mais detalhe Pode ser que tenha um carro 2011 Mas é extremamente novo e bem cuidado Para quem está querendo um carrinho legal aí É esse, meu amigo Quer um Fiesta? Quer qualidade? Quer um único dono maravilhoso Brilhando? Vem, meu amigo Vem que na Rumo tem